Eu queria começar respondendo quem é que começou a escrever a Bíblia. Você sabe quem começou a escrever a Bíblia? Viu o bezerro e as danças. Moisés, né? É. Sua cólera se inflamou, arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as ao pé da montanha. E eu queria fazer uma introdução da importância da Bíblia pra mim. Tá. Eu gostaria que você que tá aqui, você que tá em casa, você possa abrir sua Bíblia, o Vilela ganhou hoje uma igual a minha. Êxodo. Êxodo. Pra ajudar o Vilela eu vou falar a página pra você, viu? Não que eu não saiba, eu sei de cor, mas só me fala aí pra ajudar. Página 133. Tá. Eu quero aqui fazer uma introdução, porque pra nós a Bíblia é muito importante. Ela é a regra principal. E eu queria mostrar pro católico, para qualquer cristão, a importância da Bíblia. Eu queria começar respondendo quem é que começou a escrever a Bíblia. Você sabe quem começou a escrever a Bíblia? Qual foi o primeiro autor da Bíblia? A Bíblia tem diversos autores. Se eu for chutar, eu falo Moisés, mas não deve ser, né? Boa, já é um bom chute. Já é um bom chute. Êxodo 31, 18. 31, 18. Olha que interessante. Êxodo 31, 18. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o monte Sinai, entregou-lhe as duas tábuas do testemunho. Tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Que bonito isso, né? Vilela, a Bíblia está dizendo algo impressionante. Que aquelas tábuas que Moisés desse, não foi escrita por Moisés. Foram escrita pelo dedo de Deus. Foi escrita pelo próprio Deus. Então, Deus começou a escrever a Bíblia? É. Deus começou a escrever. Agora, vai lá para o capítulo 13. Êxodo 13. Êxodo 13. 17. Ou melhor, desculpa. Êxodo 17. Êxodo, capítulo 17. Versículo 14. Por que que Deus manda... Por que que Deus quer escrever algo pra gente? Por que que Deus quer escrever? Leia aí, Vilela. 17, 14. O Senhor disse a Moisés... Escreve isto... Para lembrar. Para aí. Escreve isto para... Lembrar. Então, tudo que está escrito é pra você nunca mais se esquecesse. Esta é a finalidade do texto sagrado. Deus quer escrever para que o Vilela nunca mais se esqueça. Porque imagina, se não estivesse... Uma aliança. Porque se não estivesse escrito... Poderia se perder. Ia se perder. Poderia se perder. Entende? Então, a Bíblia tem esse grande significado. Agora, vamos lá para... Eu vou te fazer abrir bastante Bíblia hoje, Vilela. Êxodo 32. Êxodo 32. Versículo 19. Êxodo 32. 19. Aquelas tábuas que Deus tinha escrito... Olha o que aconteceu. Êxodo 32, 19. Aproximando-se do acampamento, viu o bezerro e as danças. Moisés, né? É. Sua cólera se inflamou. Arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as ao pé da montanha. Então, aquela tábua que Deus tinha acabado de escrever, vai lá Moisés e com ira quebra. Mas isso que eu já vi esse trecho aqui, a gente já conversou aqui em outros programas. Moisés tava lá, a galera sabia o que ele tava fazendo e mesmo assim o povo vai lá e constrói um bezerro de ouro, cara. Exatamente. Porque eles sabiam que isso ia desagradar a Deus. Por que você acha que é... Eles não conheciam a Deus, Vilela. Eles não conheciam o Deus verdadeiro. Tavam procurando. É preciso entender que Deus está se revelando na história. Eles acabam de sair do Egito, foram libertos. Lembrando que no Egito eles tiveram contato com deuses pagãos, com deuses falsos, com deuses errados. Então, esse povo que sai do Egito, eles a todo tempo querem voltar pra vida de antes. Por quê? Eles estavam acostumados. Porque é uma vida que eles estavam acostumados. Era de escravo, mas eles tinham uma certa garantia, né? Você é escravo, mas você tem regalias, você tem o que comer, você tem prazeres. Nunca se esqueça que na escravidão você tem prazeres, você tem as alegrias momentâneas e tal. Então, aquele povo tinha tudo isso. E mesmo assim, eles querem Deus, mas não sabem onde ele está. Deus não se revelou ainda. Em Moisés, Deus vai fazer uma grande revelação. Deus está se revelando pra Moisés no Monte Sinai. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Ele volta. Deus pede pra... é Deus quem escreve. Moisés quebra essa tábua. Mas é tão importante essa escrita que olha o que vai acontecer, Vila. Abre a sua Bíblia agora. Primeiro, você vê como que era... o negócio já era assim. Era uma tablet. Moisés já estava com duas tablets, dois iPads. Baixou da nuvem o ensinamento de Deus direto pra tablet. Já existia isso antigamente. Você atualizou agora. Atualizei. Hoje seria assim, né? Agora, Êxodo 34. Êxodo 34. Qual o versículo? Êxodo 34, versículo 1. O Senhor disse a Moisés, Talha duas pedras... Talha duas tábuas de pedras, semelhante às primeiras, Escreverei nelas as palavras que se encontravam Nas primeiras tábuas que quebraste. Ele escreveu de novo. Escreveu de novo. Para que o Vilela nunca se esqueça Que essa palavra eu quero que chegue até você. E ainda falou, Moisés, não quebra essas. Eu não vou escrever de novo, hein? Exatamente, exatamente. Mas por que você acha que o Moisés teve acesso de fúria Se ele sabia que o povo ainda estava se acostumando Com essa nova ideia de Deus? Pensa assim, Vilela. Você estava há 430 anos escravo do Egito. O povo reclamava. O povo sabia que estava na escravidão. E de repente, Deus te tira do Egito. Deus abre o mar vermelho para você passar. Você viu tudo isso. Cai maná do céu. Cai maná do céu. Você está com muito sol. Aí vem uma nuvem que faz sombra. E os caras ainda têm dúvida? Então, aí esse excesso de ira revela isso. É uma ingratidão muito grande. É uma ingratidão muito grande. É um povo de cabeça dura igual nós. Nos dias atuais. Não muda muito ao nosso respeito. Um povo de cabeça dura.